E aí, tamo de volta com mais Total War Faraó, Serra! Galera, eu tava pensando, eu posso vir direto pra cá, pra Gubla, que é essa região, tomar toda essa região aqui, essa daqui, essa daqui, mas não é melhor voltar pro Egito? Eu tava pensando, será que não seria melhor voltar pro Egito e tentar destronar o Amenmesés, que é o vassalo da Faraó, e ganhar amizade com todo mundo que ele odeia? Eu tava pensando nisso. O Setenake não tá brigando com ninguém. Eu não posso reivindicar a coroa. Eu preciso de mais 57 de legitimidade. Eu tava lendo errado no episódio passado. Eu tenho que ter mais 57. Eu não sei quanto que eu preciso ter no geral pra desafiar o Faraó, né? Hum, mas eu vou precisar de muito mais pra poder desafiar a desgraçada. Hum, deixa eu ver... Eu acho que eu não preciso trocar comida com ninguém, galera. Vamos só passar o turno pra gente poder... Deixa eu ver se dá pra acelerar o processo de construção da carruagem aqui. Nem vale a pena, custa muito caro. Vamos só avançar, vai. Eu vou tá enchendo o exército de carruagem assim que eu fizer ali. Vamos encerrar o turno e vamos atacar esse maluco no próximo turno. Rapaz! Rapaz! Olha o que temos aqui, galera! Olha o que temos aqui! Sempre pronto! Será que eu consigo derrotá-lo? Vamos lá! Olha só! Maluco! Você é muito forte! Saqueador Egeu de armadura! Aí é complicado, né, meu amigo? Hum, deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo emboscar esse cara aqui. Do nada, um cara... Aqui no nosso território aqui pra nos atacar. Hum, deixa eu ver... Menos manutenção pra todas as unidades aqui seria uma boa. Mas não é isso que eu quero, né? Nós queríamos comida. Hum, deixa eu ver... Vamos fazer uma guarnição aqui. Isso vai ajudar a gente a não ser atacado por esse cara aqui. Tá sendo difícil manter a... A defesa nessas regiões aqui onde tem esses caras. Os caras são muito ignorantes. E o inimigo não nos atacou, hein? Vamos recrutar dois arqueiros aqui. Na real, não. Vamos recrutar dois fundeiros. Porque o range é maior. Deixa eu ver... 160, 150... Vamos recrutar dois fundeiros pra tacar pedrada nos inimigos que vierem pra cá. O inimigo não atacou a gente. Olha que engraçado. O cerco continua aqui, galera. Ó, dá pra ganhar aqui. Vitória Kadimena. Eles têm uns arqueiros bem fraquinhos. Eu vou esperar essa torre de cerco aqui ficar pronta. Que aí eu mando minhas duas unidades mais poderosas dentro da torre de cerco. E aí eu ganho a batalha. Vamos lá. Vamos cercar mais um turno pra ver se a gente ganha. Vamos vir aqui na corte. Tem alguém tramando contra mim. Chantagear. Desacreditar. Eu posso prejudicar os dois. Vamos lá. Eu ajudei o cara aqui. Mas eu vou ficar sem grana, né? Vamos fazer a intriga. Eu vou ficar sem ouro aqui se eu não fizer as coisas direitinho, né? Vamos vender pedra por ouro, né? Vamos lá. Pedra. Pra quem precisa. Com o nome da duty. Eu sempre olho em nossos reuniões. Vamos lá, Puto. Você quer pedra? Eu quero ouro, cara. Ele não tem ouro pra mim? Ah, filho da mãe. Então me dá comida. Não, não vale a pena. Tem que ser pedra por ouro. Vamos vim aqui, então. Esses caras aqui... Esse cara tem ouro. Você quer pedra, doido? Toma aí... Toma toda a pedra que eu tenho e me dá ouro. Caramba, hein? Pô, maluco. Você não tem ouro, cara? 50. Meu amigo. Só pra não ficar sem ouro. Vamos lá. Pra não ficar sem ouro aqui, senão eu tô ferrado. Será que ele aceita bronze? Será que esse cara aqui aceita... Será que ele aceita um bronzezinho? Deixa eu ver o ouro. Ele nem tem ouro pra dar pra mim, cara. Deixa eu ver pedra. Cara, esse cara é muito pobre, galera. Esse cara é muito pobre. Vamos lá. Comida. Caramba, esse cara aceita tudo que eu dou pra ele. Olha isso. 700 e 99. Aê, vambora. Madeira, pedra... Agora sim. Revolta iminente. Vai ter uma revolta aqui que eu vou impedir. Não tem muito o que fazer aqui. Não tem porque ficar também preocupado. Construção disponível aqui. Ah, comida, né? Comida é importante, cara. Vamos fazer pra não ter revolta aqui. Pra ordem pública não ficar muito prejudicada. Vamos fazer um negócio, peraí. Eu acho que dá pra vir pra cá. Se esse cara me atacar aqui... Se esse cara me atacar, eu atacar o forte. Eu recebo o reforço. Vamos ficar emboscando ele aqui. Se ele vier pra cá, eu corro atrás dele. Se ele fizer cerca de uma cidade... Eu vou atrás dele também. Não tem como ele fugir. É impossível. Ahn, vamos lá. Opa. Eu pensei que um vizinho nosso fosse ajudar esse cara aqui dos... Esse cara aqui. Mas ele não atacou. O cara foi embora, mano. Opa, parece que alguém... Deixa eu ver. Eu fui removido. Mano, não acredito. Eu fui removido de primeiro comandante. Você tá de sacanagem, né? Eu não consigo pagar os custos. Você tá de sacanagem, né? Vamos lá, fofocar. É claro que eu consigo pagar o custo. Vamos lá. Dinheiro. Caramba, mano. O cara... Me removeram. No próximo turno... No próximo turno, eu vou entrar aqui como primeiro comandante. Me removeram. Fui removido, cara. Intrigas na corte. Ah, tá de sacanagem, né? Pronto. Fui removido da corte, cara. Vamos ver o que a gente desbloqueou aqui. Ah, mais comida. Isso é ótimo. Ah, mais renda de pedra. Mais espaço da escolha de ambição. Relações diplomáticas. Ah, nível de recrutamento de soldado. Olha. Tempo de construção. Ah, custo de construção pra toda facção. Vamos pegar o que tá aqui embaixo. Não, mas ele vai vir por aqui não, né? Espera, o que vai vir... Aí vai demorar muito, cara. Madeira... Não, não, não. Pera aí, doido. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Nossa, mas ele vem pelo lugar mó estranho, cara. Aí é complicado. Pera aí, pera aí. Eu preciso pegar tecnologias militares agora, né? Acho que seria melhor. Hum, renda de ouro. Deixa eu ver. Tem umas paradas que eu não sei se seriam úteis. Crescimento de mão de obra. Custo de mão de obra. Satisfação. Nossa, só tem coisa ruim na aba militar, né? Vamos pegar isso aqui, que diminui o custo de construção pra templos. Acho que diminui o custo de construção pra tudo seria melhor. Vamos pegar isso aqui. Centro de... Nossa, é tudo culto. É tudo templo. Então tem que ser pra cá. Tem que ser pra cá. Vamos pegar isso aqui, que ajuda melhor. Isso aqui ajuda mais. Redução de custo de construção vai ajudar mais. Caramba. Não fomos atacados? Vamos ter que fazer o cerco aqui. O inimigo prefere morrer de fome do que lutar com a gente. Vamos lá. Faz um tempo que a gente não faz um cerco, né? Desse tamanho. Neblina. Neblina da visibilidade reduzida. Será que isso aqui nos ajuda no cerco? Vamos usar a neblina a nosso favor. Vamos lá. Quem tá morrendo? Você tá morrendo. Você tá morrendo. Spears! Todo mundo que tá morrendo fica pra trás. Eu não vou usar. Fica separado ali. Quem é que vai empurrar a carruagem? Vamos lá. Arma de cerco, no caso. Vai esse aqui que vai empurrar. Ah, como é que é? Vai empurrar isso aqui. Você não vai na torre de cerco. Nem você. Vai você. E vai você na torre de cerco. Aê, pronto. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou vir aqui com ela. Acho que eu vou pro portão mesmo com a torre de cerco. Tomara que não queimem ela, né? Com flechitas de fuego. Vai ser muito triste se queimarem ela, né? Vamos lá. Você, você. Você. Bota os militos do atrás. Ah, 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 ah. Deixa eu ver. Acho que tá bom assim, né? Chintanas. Vem junto aqui. Pronto. Esse cara aqui que tá morrendo. Eu não vou usar. Eu não pretendo usar os que tão morrendo. Eu realmente quero mantê-los vivos. Vamos tentar fazer essa luta ser inteligente, né? Não perder muito soldado. Vamos lá. Vamos lá. Com a visibilidade ruim. O nosso inimigo vai ser prejudicado. Vamos ir pra cima com o Ramsés e os arqueiros aqui. Porque esse lugar aqui tem um ângulo bom para atirar nos inimigos. Caramba, eles fizeram um corredor... Olha o que eles fizeram com a gente. Eles sonham pra frente agora, os caras aqui. Vamos vim cá pra frente. Olha essa torre de cerco, cara. O Egito realmente era um império poderoso nessa época. Porque o Total War Troy não tem torre de cerco. Olha que templo maneiro. Se tem uma coisa que esse jogo caprichou são as cidades. Devo tacar fogo na cidade? Acho que não. Acho que vale mais a pena só ficar aqui na frente. Mirar com os arqueiros aonde a gente conseguir. Porque talvez dê pra atirar umas kills aqui. Deixa eu ver... Ah, esse cara desceu aqui, ó. O maluco desceu, cara. Esse arqueiro aqui tava aqui em cima, ó. Tá indo pra onde? Por que que vocês tão indo pra lá? Não tô entendendo, meus caros arqueiros sírios com a armadura. Vamos ver o seguinte. Ó, parar de atirar na gente. Estranho. Tá bom, vamos atirar nos inimigos, então. Ah, agora voltou a atirar, mas eles tão andando. Olha isso. Isso é muito estranho, cara. Vamos atirar aqui dentro, porque aqui dentro os caras vão tomar mais dano. Eles tão fora da muralha e eles vão tudo morrer. Vamo lá. Vai todo mundo pra cá. Os arqueiros sírios tão tudo morrendo aqui, cara. Estão tudo morrendo aqui, já era. Agora vamos mirar aqui em cima. Vamo ver se a gente consegue matar alguém ali em cima, né? Meio bagunçada a luta, mas tá tudo bem. Puts, não. Esses caras chegaram rápido demais, né? Pua. A gente atraiu os arqueiros aqui. Tomamos as flechadas no lugar. Ah, os caras aqui, mano. Meio que os caras preferem... Olha isso. Eles preferem descer da muralha. Eu não tô entendendo o que eles desceram da muralha. Ah! Eles devem estar com dificuldade de enxergar. Ah, eles não tão vendo onde minhas unidades estão. Provavelmente. Boa, aqui tá morrendo. Mira aqui. Nunca vi um negócio tão estranho desse, mas tá tudo bem. Ô, maluco, volta. Você vai morrer aqui. Eu disse que eu não queria gastar a vida das unidades. Tá morrendo todo mundo. Esse cara aqui tá tomando uma surra. Burro. Essa torre vai queimar? Duvido, mano. Duvido. Duvido. Duvido que essa torre de cerco vá queimar. Acho que ela não vai queimar, não. Cara, por que que esses caras tão andando igual louco, né? Fica reto aqui, normal. Pelo amor de Deus. Tipo... Vamos se aproximar aqui. As torres tão chegando aqui. Vamos tentar mirar aqui na frente. O portão vai quebrar. Vamos lá, corre aqui. Por que que vocês tão vindo pra cá, Hanissess? Será que não tem como atirar lá? Vamos tentar atirar ali dentro ali. Acho que aqui dá pra acertar o cara. Vamos ver. Dá pra acertar aqui dentro. Só que esses caras têm armadura, né? Eles tão tudo morrendo, mas olha a armadura deles. Pera, o portão abriu e eu não vi. Vamos lá. Vamos invadir aqui esses caras aqui. Boa, tô matando os arqueiros sírios aqui. Os caras de Copete chegaram aqui, os Medjay. Perfeito. O Shirdanas, eu não sei o que eu vou fazer. Como que eu vou usar o Shirdanas aqui? Vamos dar o debate aqui. Pronto, dá medo em geral aqui com Hanissess. Aqui eu poderia atirar, mas não vale a pena. Os Copete vão matar... Vamos descer aqui. Eu poderia ganhar na muralha, mas os Copete vão ganhar de todo mundo aqui. Pelo que eu tô vendo. Eu vou subir aqui com esses Shirdanas aqui. E eu vou tacar lança em quem tiver na parte de baixo. É o jeito. Sordesman! Destino para a vitória! Reload! Ah, não vai pegar aqui dentro a flechada, né? Vamos ver se pega aqui dentro. Não, eles caminham pra cima. Olha isso. Eles vão pra cima dos caras. Eles estão... É bem difícil acertar a cara aqui dentro. Vamos lá, meus Copete. Guarda de elite, Copete. Ataca aqui. Ataca pelas questas aqui, mano. A neblina deixa o jogo um pouco mais escuro. Espero que não fique ruim pra vocês enxergarem aqui. Eu vim aqui com os caras, com os nossos lançadores aqui. Aqui a gente ganhou. A gente pegou os caras pelas costas. Acabou. Beleza, matamos o cara. Vamos matar o general. Se o jogo deixar, a gente mata o general. Não, Ramsés. Não, Ramsés. O Ramsés tava entrando ali. Completamente em devaneiros. Pronto. Tamo matando aqui. O general correu. É nosso. Ganhamos aqui na muralha. Esses caras de Copete aqui bateram em quatro espadachinhos, cara. Isso é insano, galera. Isso é genial, mano. Caramba. Vamos lá. Shinzanas, fiquem aqui. Enquanto os demais, vem pra cá. E os nossos lanceiros tancaram bastante. E a gente fez isso com menos quatro unidades. GG. Acabou aqui. Ganhamos. Ah, ganhamos. Aê. Já era essa facção aqui. Encheu o saco por tempo demais, meu amigo. Eu vou espoliar e ocupar. É nosso. A nossa glória. Pronto. Diminui muito o Replanet agora, capturando essa região aqui. Quer dizer, não, peraí. Aumentei muita manutenção, influência, moral. Impede revoltas na província. Quando o Ramissé está no lugar, não tem revolta. Isso é bom. Isso é muito bom. Uma coisa que eu queria pegar era isso aqui. Impiedade. Trote da carruagem. Isso não é muito bom, não. Peraí. Brilhante como o sol. Isso é estranho. Prudente na colher. Isso aqui é legal. Reposição mais alta. Oi, mortal. Turbos feridos. Olha. Mais reposição quando eu recebo os outros. Isso é interessante. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui é de nível 2. Isso aqui é de nível 2. Tem umas que são boas, outras que são ruins. Eu provavelmente vou trocar por umas outras aqui de... De movimentação investida. Umas paradas assim. Vamos ver o que dá pra recrutar agora. Só coisa fraca. Mas dá pra recrutar umas coisas boas. Também. Ali na outra aba. Esse pessoal aqui quer... Essas joias aqui. Vão vender. Quer isso aqui também. Deixa eu ver o que a gente pode... Pegar aqui com eles. Mais renda de ouro com isso aqui. Isso aqui seria muito útil. Esses escaravelhos aqui com ouro, né? Corda. Corda pesada. Renda de alimento. Vamos pegar duas cordas pesadas. Não sei se rebanho de gado é bom. Movimento no mar. Curso de construção. Vamos pegar isso aqui. Alimento, pedra e ouro. Caramba, isso é bom. Artesão egípcio. Produção de recursos. Tem muita coisa boa aqui. Vamos pegar isso aqui. Vamos ver onde a gente pode trocar a cerveja cananita. Nanúbia. Cerveja cananita troca... Quem é que quer essa cerveja aqui, hein? Acho que é aqui. Aqui desse lado que é a cerveja cananita. Vamos pegar o trigo do delta. Vamos pegar o trigo do delta. Aí a gente troca aqui. Não, o trigo do delta a gente leva pra casa. Acho que é melhor. Vamos vir aqui. Caramba, cara. Essa é uma bela conquista, hein? Conserta. Deixa eu ver. Vai custar caro. A gente conserta. Esse prédio aqui não é o que eu quero. Ouro é o que eu quero. Prédio de recrutamento. Não é ruim. Duas províncias de recrutamento não são ruins. Talvez não seja, no momento, a hora de ficar escolhendo muita coisa, né? Províncias de recrutamento são as melhores. Entreposto. Tá tudo quebrado aqui. Eu tenho que fazer um entreposto aqui que vai me ajudar a aguentar ataques, né? Bom, tá na hora de voltar. Olha isso aqui. Aqui surgiu uma revolta. E aqui tem esse cara aqui. O que eu faço? O que eu faço, hein? Esse cara aqui é forte o suficiente pra derrotar aqueles inimigos ali. Vamos vir aqui. Vamos cair na porrada com os caras ali. Vamos lá. Beleza. Beleza. Teve um desgaste aqui, mas tá tudo bem. Movimento. Esse cara tá com todos os buffs, mano. Deixa eu ver. A gente pode vir pela areia. Pode vir por aqui. Vamos vir por aqui. Nekel, eu acho que consegue se defender dele fácil, fácil aqui. Tem vários reforços aqui no entreposto. Se vier aqui, vai morrer. Vamos vir aqui pra baixo. Que diferença faz se a gente tá no modo... Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Olha esse cara aqui, mano, saqueando. É muito safado, né? Maluco safado, cara. Ele pode tentar atacar Kiesh, que é essa cidade aqui. Eu acho que eu devia até consertar. A gente tá no Shemsu-Hor. Depois eu vou tentar voltar. Eu vou tentar virar isso aqui de novo. Técnica de manobra de flan. Eu vou tentar virar isso aqui depois, porque... Na real, não é o cargo que eu quero. Sendo muito sincero. Sendo muito sincero. Eu acho que o cargo de... O cargo que eu não... Que eu não quero é esse, mano. É o cargo que eu menos quero ter. É esse cargo aqui de... Comandante, porque eu já... Os bônus desse cargo não são tão bons. Acho que eu vou tentar pegar Vizir, que é o líder religioso. Eu posso assassinar os outros. Talvez seja interessante assassinar. Decreto real em Magido. Provavelmente... Satisfação, né? Melhor. Talvez eu deva desfazer isso aqui. Vamos desfazer esse... Esse prédio já tá desfazendo, né? General não movimentado. Acabei de tomar a região. Pra que eu vou me movimentar aqui? Egypt's Glory. This is your chance for glory. Guerreiro e Medjai de Elite com Machado. Mas na fotinha tá igual, não tá? Deixa eu ver o dano, né? 61. Os de Copesh. 51. Caramba, 66. Os de Copesh são... Infinitamente mais poderosos que esses Medjai aqui. Será que eu devo mandar embora esses Medjai aqui e recrutar outros? Vai embora. Pronto. Pronto, agora eu tenho dois Medjai de Elite. Dois Copesh. Os Medjai vão flanquear. O meu exército agora ele tá mais do que profissional. Ele tá... Ele tá poderoso. Eu acho que eu posso fazer um negócio de madeira aqui, né? Pronto. Madeira é importante também. Vamos passar. Rapaz, as invasões deram uma parada, né? Pelo que eu pude perceber. Não tá tão ruim quanto antes. No poder da coroa, eu ainda tô com 78. Eu sou o terceiro que tem mais legitimidade. Eu tô tranquilo. Vamos lá, vamos passar o turno. Ok. Os caras querem me dar pedra por madeira? Acho que eu aceito. Quer dizer, eu dou madeira de... Caramba, é muito bom isso aqui. Olha a quantidade de exército aliado que tá se agrupando aqui no meu território. Tudo isso porque eles querem destruir o cara que se escondeu aqui. Esse maluco aqui, ó. A gente tem que lembrar que o povo do mar é inimigo de todo mundo, não meu. Não apenas meu. Ele é inimigo de todo mundo. Beleza. Alguém virou o primeiro comandante. Alguém de uma tribo... Caramba, esse cara é núbio, né? Esse cara é núbio. Vamos lá. Intriga. Administração de entreposto, gestão, recrutamento. Menos 25% de custo. Vamos aplicar isso aqui pra apoio militar? Pronto. No próximo Shenshun... Deixa eu ver aqui. No próximo Shenshun Hoor, todas as estruturas vão ter o custo menor. Cara, eu sinceramente não quero mais fazer parte da corte, não. É uma mecânica tão chata. Eu acho que eu vou voltar agora com o Ramsés. Vamos vir aqui fazer... Pacto de não agressão com esses caras aqui. O que você tem para mim? Gold? Buscar acordo com esses merdas aqui. Tá. Aqui com esses caras aqui, eu acho que eu já tenho o pacto de não agressão. Eu ia subir. Eu tinha dito que eu ia subir, não tinha? Eu falei que eu ia subir e tudo. Mas, sinceramente... Eu acho que está na hora de voltar para o Egito. E começar a tentar aclamar a minha legitimidade e a força. A porrada. Deixa eu ver aqui. Os negócios aqui. Monumento Egípcio. Magido. Posto de vigia. E deixa eu ver. Forte Egípcio. Não, forte é para baixo aqui, né? Vamos fazer um templo de pitar. Pronto. Vamos vazar. Vamos vir direto para cá. Aqui em Magido, eu posso fazer uma parada de construção de unidade, né? Campo de agrupamento nativo. Seria interessante. Mas deixa eu ver como é que está aqui em Ascalão. Aqui em Ascalão, eu posso recrutar as carruagens. Olha só, carruagens de arqueiro. Eu não queria carruagens de arqueiro. Eu queria carruagens de... Eu queria aquelas carruagens de... Como é que é o nome? É de escaramuçador. Escaramuçador não. Aquela carruagem de bater. Que é a carruagem mais foda que tem. Mas vai essa daqui. Vai essa daqui mesmo. E vamos dar um upgrade aqui. Para melhorar a questão do recrutamento. E vamos ver aqui em Magido. O que dá para fazer aqui? Eu vou fazer isso aqui que aumenta a influência e a satisfação. Que é um prédio do Homsess. Ele é melhor do que o prédio de satisfação normal. E não ocupa espaço. Isso vai ser muito bom. E com as carruagens recrutadas... A onda Teresh, que é uma nova onda, vai ser mais fácil de defender. Vamos lá. Acabar com a revolta aqui. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eles são mais fortes do que eu? Vamos salvar. Não. Eu não acredito. Eu acho que eu ganho. Eu não ganho. Vamos tentar. Se não, eu volto do futuro. E aviso que eu perdi. Vim do futuro, galera. Para avisar que não deu para derrotar. Por causa de... Guerreiros de Copesh. Esses caras aqui resistiram até o fim. Esses machadeiros também deram trabalho. Eu matei todo mundo. Tudo isso aqui. Com os meus fundeiros. Mas não deu para derrotar. O que me faz pensar em uma coisa. Olha isso aqui. Ele não pegou o bônus. Pronto, ganhei o bônus. O ideal seria correr agora. Porque esse cara vai acabar comigo, né? Vamos lá. Vamos lá. Estou pronto para a batalha. Eu vou retirar. Saqueando e é isso aí. Estou saqueando e é isso aí. Esses caras estão tudo vindo para cá para matar esse maluco aqui. Que está fraco. Qualquer lugar que ele atacar, ele vai morrer, eu acho. A não ser que ele saqueie os lugares aqui. Eu preciso ficar de olho. Realmente ficar de olho. Itens não equipados. Que itens são esses? Não tem nenhum item aqui para equipar que eu queira. Deixa eu ver. Ah, olha só. Faixa. Não, eu não quero equipar nenhum item, não. Deixa eu ver. A missão vai demorar um tempo até a gente chegar e nos defender desse maluco. Vamos lá. Ah, dá para vir até esse cara aqui, não dá? Vamos vir até aqui. Vamos vir até esse forte aqui. Aqui ele não vai atacar. Ele vai ter que dar a volta para cá. Vamos lá. Cara, olha isso aqui, galera. Todo mundo está aqui por causa do maluco ali que invadiu o povo do mar. Ah, dá para trocar unidades aqui? Vamos lá. Vamos lá. Dá para trocar unidades, eu não lembrava. Peguei umas unidades melhores aqui, ó. Quatro fundeiros. Uns dois machadeiros aqui. Dá para lutar agora, doido. Vem, maluco. Vem para cima, seu bosta. Vambora. Olha isso, cara. Os sete... Esses caras vão parar onde com esses exércitos? Eles estão fazendo o que aqui? Me ajudar a proteger a cidade? Ninguém protege, né? Olha o safado indo lá para baixo, mano. Ah, desgraçado. Ah, desgraçado. Vai saquear, vai pilhar minhas coisas? Eu vou atrás de você, cara. Ah lá, o cara atacou a gente, mas a gente está logo aqui de reforço. Beleza, vitória incontestável. E eu esquentando a cabeça à toa, né? Eu esquentando a cabeça aqui. Com essa revolta aqui. Beleza, salvamos aqui a região. Grande monumento, grande jardim esconstruído aqui. Uai, não fui eu, não? Foi a faraoa que fez. Tá bom. A Ígipe está em necessidade de governança. Deixe-nos começar. E se eu mandasse matar alguém, hein? Ah, deixa eu ver. Não, não precisa. Deixa eu ver aqui. Tramar contra. Será que eu consigo desacreditar o Grão-Vizir? Pronto. Chantageou, cara. Eu vou tomar o lugar dele. Vou tomar o lugar dele como Grão-Vizir. Vamos lá. Vamos vender isso aqui. Vamos pegar... O que a gente pode pegar aqui para nós? Eu poderia vender umas paradas aqui, né? Deixa eu ver. Blocos de granito. Blocos de granito são tão úteis. Vamos pegar coisas boas aqui. Acho que não tem nada que eu queira aqui, na moral. Eu vou pegar mais uma dessa adaga aqui, para diminuir a manutenção do exército do general que estiver usando ela. Pronto. E eu vou pegar esses figos aqui. Frutas do oásis, né? Pronto. Pronto. Vamos lá. Agora eu vou vir aqui para o... Baixo e gí... Eu não comprei. Droga. Ah, ele também não tinha o que eu queria, né? Ah, ele tinha trigo do... Ah, ele desejava trigo do delta. Ele não tinha. Tá bom. Ahn... Vamos voltar para casa, porque esses itens aqui são tão bons para a gente. É melhor voltar para o Sinai. Ahn... Vamos lá. Esses caras aqui enchendo o saco. Acho que eu vou vir para cá, para a Nebgarhass. Vamos passar pelo deserto. Tô nem aí. Vamos passar pelo deserto. Sempre pronto. Esses caras estão vindo com muitas armas poderosas, né? Lança, copeste. Eu acho que machado é a melhor opção que a gente tem contra eles. Olha essas unidades aqui. Dá para fazer um exército profissional contra eles, não dá? E... Deixa eu mandar embora esses caras aqui. Pronto. Dá para vir com um exército profissional aqui e acabar com esses malucos aqui, cara. Cara, tem muita coisa boa aqui. Deixa eu mandar embora esses caras aqui. Depois eu vou recrutar um exército profissional aqui e vou acabar com esses malucos. Mas primeiro eu tenho que chegar lá. Nebgarhass. Vamos colocar no nível 5? Melhor coisa que a gente pode fazer com a capital. Cadê o meu general? Não dá para atacar. Se eu fizer change um horde, dá para atacar, né? Mas... Vai demorar muito para chegar ali. Vamos vir aqui nesse entreposto que a gente consegue recuperar o movimento, né? Vamos lá. Vamos vir aqui. A gente vai lutar, maluco. A gente vai cair na porrada, trouxa. Vou te pegar depois. Faz certo na minha cidade para tu ver. É 9 aqui. Eu acho que esses 9 defendem desses 13 carinhas aqui. Tudo cagado. Tudo cagado. Tudo fraco. Vamos lá, Ramsés. Agora sim, Ramsés. Pega movimento aqui. Pega... Não, não pega isso não. Deixa eu ver. Manutenção aqui. Acho que o negócio é só descer agora com o Ramsés, né? Deixa eu ver. Santuário de Ra. Vamos lá. Vamos só descer com o Ramsés. Não tem nenhuma onda de inimigo nessa direção aqui. Pronto. Deixa eu ver. Não tem manutenção. Tem manutenção aqui. Vamos lá. Pega manutenção aqui. Vai custar muito menos agora o exército do Ramsés. Ah! Está custando só 2 de comida agora. É o seguinte. Eu vou ter que começar um ataque aqui. Não adianta. Não adianta. Talvez eu tenha que começar por aqui por trás. Talvez eu tenha que começar por aqui. Talvez eu tenha que começar pelo Amenmessess. Talvez eu não sei. Vamos lá. Vamos vir com o Ramsés pra cá. Cara, a gente está correndo muito com o Ramsés. A gente está andando muito longe com ele. Muito longe o que o cara vai, hein? Vamos ver divindades. Quase que a gente pega aqui com o Pitar. Com esse deus aqui. A gente está quase lá. Temos um templo aqui. Temos um templo sendo feito aqui. A gente vai ganhar mais quanto? Mais 50 de graça. Olha! Estamos quase lá, hein? Está todos os lugares aqui com... Com defesa. Deixa eu ver... Complexo de escribas. Isso aqui é legal. Mas não vou fazer, não. Deixa eu ver como é que está aqui. Meus pontos de vitória estão terríveis. Eu tenho que tomar todas as regiões aqui. Eu tenho que tomar as terras natais. É a melhor coisa que eu faço. Eu tenho que vir para cá. Tomar essa região aqui. Raquete. Queimar. Se bem que uma é de um aliado, né? Ah, Egito. Deixa eu ver. Meu aliado está tretando só com os invasores, cara. Eu tenho que botar ele para tretar com os outros. Se eu tretar com a MMSS, tem uma chance da faraó não tretar com a gente. Eu vou começar tomando uma terra dele para depois ver se ela vai tretar com a gente. Talvez ela não entre em treta com a gente para tentar defender ele. Vamos lá. Olha só, o cara nos atacou. O nome do cara! O nome do cara é Mijaro. Ah, maluco. Vai! Vamos tretar, vamos. E vamos lá. Aqui em cima da Montana. Cavalo homossexual na montanha. Vamos lá. Enquanto esses caras vão atacar aqui, a gente vem para cá. Eu não sei se eu venho direto para cá. Os caras estão vindo aqui. Vamos parar de tomar a pedrada aqui. E vamos nós dar a pedrada. Vou usar a flecha de fogo. Para reduzir a moral, eles já estão fracos. Vamos lá. Marchadeiros, vem para cá. Boa, a pedrada vai voar aqui. Ataca aqui. Nossa, esses caras vão apanhar, hein? Olha isso aqui. Hum, esses caras vão... Aqueles caras vindo ali vão apanhar feio. Vamos lá, meus fundeiros. Acho que dá para mirar lá embaixo. Vamos mirar lá embaixo. O arqueiro... Mira nas unidades inimigas aqui. Vamos lá. A porradaria já está comendo aqui, galera. Esses caras aqui não vão aguentar tretar com a gente. Aqui a gente já ganhou, não ganhou? Exterminamos aqui. Acho que aqui está bom. Deixa eu ver... Ninguém pode nos romper. Ninguém pode nos romper. Aqui está tranquilo. Olha isso. Olha o general. O cara resolveu vir para cima aqui, mano. Vamos lá, medias. Escorrada. Falou que pisou no peito do outro. Bateu. Eita, que deu até uma travada. Ai, matou. Eita, que deu uma travada bonita aqui. Vamos lá. Vamos charjar aqui que é a melhor coisa que a gente faz. Charjar aqui também. Vamos vir para cá. Beleza, o general inimigo não vai aguentar. Nossa, os caras... Olha eles, cara. Machadada. Olha lá. Olha lá o cara fazendo com a mão. O cara fazendo com a mão. Eita, no pescoço, maluco. No govó. Se vingou. Toma. Flechada de fogo está pegando nos caras aqui. Acabou. Acabou aqui. O general inimigo morreu já. Eu acho que o general inimigo já era aqui, né? Vira aqui. Tem mais o que fazer aqui. Esses caras estão todos tortos aqui. Olha isso. Fica direito aqui, mano. Agora está ficando direito. Os inimigos não larga daqui, mano. Larga daqui para a gente poder vazar. Beleza, pegamos aqui os caras na porrada aqui. Eles até que tem lança, mas eles não aguentam, não. Vai morrer todo mundo. Já vamos atrás aqui, botamos para correr ali. Os caras estão jogando copete bem louco aqui. Não, esses aqui jogam... Os outros que jogam copete. Não há mais disso! Toma! Beleza, prendemos esses caras aqui. Não vai ter mais pedrada na gente, não. Unidade que corre rápido é, ó... Perfeita. Vamos ficar aqui enquanto os caras jogam pedra? Acho que acabou, né? Acabou esse exército aqui, inimigo. Acabou. Até agora, galera, a única mecânica chata do jogo foram os povos surfistas, tá? Ok, não tem mais nada para fazer aqui. Vou acabar com esse maluco aqui. Olha! Nossa, a comida está indo bem, galera. Está voltando. Morra! O chutão que eu dei, a bica que eu dei na perna do cara, no saco. Beleza, comida pra caramba. Bronze. É o seguinte, isso aqui é Ra. Monumento egípcio. Dá mais moral para todo mundo. Vamos vir aqui. Já está na hora da gente mandar embora umas unidades e fazer um exército profissional. Eu acho que eu vou mandar embora todo mundo aqui. Na moral. Não, deixa só os fundeiros. Vai embora todo mundo aqui. E vou montar um exército profissional, porque a gente vai atacar o Amemessess. A gente vai lutar contra o Amemessess. A gente tem que lutar com ele. O império dele é enorme. E ele é o único que tretou com a gente. Que tem problemas com a gente. Vamos vir aqui com o Amemessess. Deixa eu ver qual região que dá pra vir. Acho que aqui em Nekela a gente pode já montar um exército novo, né? Já vamos fazer aqui, ó. Partel General dos Shirdanas. Bom, vamos lá. O Amemessess pode recrutar um monte de unidade de elite aqui. Um monte de unidade de elite. Eu vou manter os assaltantes medjai. Talvez eu recrute lanceiros medjai. Agora eu estou na dúvida. Guerreiro de elite com machado? Eu não sei se isso aqui é bom. Eu vou recrutar uns medjai de elite. Que já tem mais dano naturalmente que esses medjais aqui. Vamos começar trocando nossas arqueiras, porque nossas implantarias estão ótimas. Vamos lá. Pronto, vai ter tudo nível 2 já, mano. Perfeito. Ai, Amemessess. Ai, Amemessess. Deixa eu ver. Eu só tenho Copest. Eu acho que eu já vou mandar embora esses lanceiros do Baixo Egito. Tchau. E vou recrutar uns dois lanceiros medjai. Vai ser a melhor coisa que eu vou fazer. E não agora. Deixa eu ver. Acho que não agora. Eu vou andar primeiro. No próximo túnel eu recruto. Vamos lá. Divindades locais. Qual general eu devo devotar ao deus Pitar? Deixa eu ver qual general é melhor aqui. Qual general é o que deverá ter a honra de ser devotado a um deus? A um god. Hello? God? Eu teria que construir alguma coisa aqui boa, né? Templo de Ra. Templo de Pitar primeiro. Cara, é o seguinte. Essas cidades aqui estão boas o suficiente para sobreviver a um ataque. Agora eu estou em dúvida, mano. Acho que elas não estão, não. Tá, aqui está tranquilo. Acho que aqui eu vou fazer influência. Ah, não tem como. Influência é uma parada que vai faltar aqui. Deixa eu ver. Madeira? Custo de construção em madeira? Agora ferrou. Agora ferrou aqui. Bom, primeiro eu não vou construir nada aqui. Vamos fazer o seguinte. Ascalão é o que há. É em Ascalão que vai ser erguido nossos exércitos. Então é em Ascalão que tem que ter mais obra de comida. Essas paradas. Só que é o seguinte, cara. Qual general vai receber a bênção de Pitar? Esse aqui ou esse aqui? Acho que esse aqui. O Nebai. É o Nebai que tem que receber. Vamos lá. Pronto. Pronto. Isso... Nossa, cara. Isso diminui muito o upkeep das unidades do personagem. Ser... Ser servo de Pitar. Custo de mão de obra? Tamanho da aura? Acho que isso aqui é melhor do que duração da oração. Vamos pegar. Vamos pegar agora guerreiro pra ele, que ele é porradeiro esse malduto aqui. Ahn... Vamos lá. De novo. Eu upei dois níveis. Ahn... Deixa eu ver. Esse cara tem que ter um exército normal. Meu armário vai ser desesperado. Dá pra ter carruagem de arqueiro com ele? Eu acho que eu não vou ter arqueiro. Eu vou curvar um legado. Manda embora esses caras aqui. Uma fundeira. É muito fraco, não é? Agora eu tô na dúvida. Eu tenho um exército de resguarda com ele. Caramba. Agora eu tô na dúvida... Na dúvida genérica aqui. É... É foda. Tô pensando. Vou destruir o MMSS, aí eu penso. Acho que daqui... Eu vou recrutar daqui de a Neb Hatch. Que é essa região aqui. Eu vou pegar as carruagenzinhas aqui, daí eu vou começar a recrutar. Quando o Neb Hatch pegar nível 5, eu vou fazer outra coisa aqui pra recrutar. Duas ações da corte. Vamos lá. Vizir, precisamos assassinar alguém. Pera aí, eu tenho uma trama contra alguém? Eu tenho uma trama contra o cara. Será que eu preciso... Vamos lá. Fazer solicitação. Vamos conspirar aqui. Pronto. Chantageei. Pronto. Revelei a trama contra ele. Agora um inimigo meu sabe. O vice-rede Kush pode me dar dinheiro. Então eu vou pegar... Bônus com ele aqui. Pra poder ferrar com ele. Este cara aqui... Vai ter que ter um exército pra lutar também. O Ramses tá recrutando, mas esse aqui pode ter um... Ah, não pode ter nada aqui, por enquanto. Então eu vou fazer o seguinte. É pra cá, pra Cass. Porque é o território do Amemeses aqui. Aqui acho que eu posso recrutar os carinhas. Eu acho que eu vou ter que fazer um exército fraco aqui. Do Baixo Egito. Não tem como. Ahn... Deixa eu ver. A moral... 52, armadura 25. Ahn... Alcance dano... Tenho... Olha... Eu tenho quase certeza que... Esses lanceiros são melhores. Vamos recrutar os dois. Peraí. Peraí. O dano de... 30. Cara, o dano dos lanceiros é melhor. Bem melhor. Eu vou fazer esse exército fraco só pra gente ter alguma coisa pra... Pra usar de bucha de canhão contra os nossos inimigos aqui. Em nome de duty. Eu espero um ataque em escala total contra mim. Eu não tô com medo. Aqui em escalão tá produzindo comida. Aqui tá produzindo comida também. Há recurso. Caramba, mano. Satisfação tá no máximo aqui. Olha isso. Mão de obra cresce muito. Vamos lá. Vamos passar o turno. Pacto de não agressão contra o Sete? Eu acho que eu deveria fazer esse pacto de não agressão com ele. Mas eu também queria pegar um acesso ao mapa aqui. Eles não vão precisar me dar nada. Deixa eu ver. Eu preciso dar algo pra eles. Buscar acordo. Deixa eu ver se eu consigo dar algo pra eles. Eles querem madeira? Eles querem comida também? Vamos ver aqui. Não, eu não consegui. Pera aí, maluco. Tornar-se vassalo? Sai fora, porra. Deixa eu ver. Equilibrar acordo. Eu queria acesso, né? Droga. Acho que eu não vou precisar. Não vou precisar, não. Vamos propor, vai. Comum. Pronto. Pronto. Nosso decreto tá indo bem. Deixa eu ver qual decreto que ele tá pesquisando aqui. É esse de baixo, não é? Ou eu tô enganado? É o da madeira. É esse daqui. Depois pegar esse daqui, acho que a gente pode descer aqui, dando pra projéteis. Eu acho que isso é bom pro Ramses porque ele é... Como é que se diz? Ele é arqueiro, não é? Agora sim, mano. Vamos vim cá pra baixo? Eu vou levar talvez uns dois turnos pra recrutar o que eu quero. O custo do exército do Ramses é de 2k de comida. O custo tá diminuindo bastante. Eu me lembro quando o custo das coisas era muito alto e eu não conseguia recrutar as unidades. Era uma... Era uma canseira... Era uma parada muito desgraçada. Tá, vamos ver aqui. Talvez eu deva recrutar dois lanceiros, né? Forte contra carruagem, azarão... Eu acho que tá bom, cara. Dois lanceiros aqui. Eu summono a elite. Eu summono a elite. Todas as minhas unidades agora são med-eye. Tecnicamente elas são todos elite. Vamos dar upgrade aqui. Eu não quero entrar em guerra com a faraó. Me perdoe, faraó. Vamos pegar pedra aqui. Os caras tão tudo na água, né? Eu vou ter que achar alguém que é odiado pra poder guerrear, senão eles vão tudo tentar me prejudicar. Ah, deixa eu ver... Eu preciso de mais disso aqui. Ah, um forte. Perfeito. Maguido agora tem um forte. Se alguém tentar atacar essa região, não vai conseguir fazer nada. Ações na corte. Êgipte está em necessidade de governança. Deixe-nos começar. Deixa eu ver. Eu vou apoiar aqui. Eu vou encorajar o desacreditar aqui. Próximo turno eu vou pegar duas coisas boas aqui. Vamos lá. Vamos lá, meu caro personagem. Esse bônus aqui do Ra é bom. Mas esse cara reza pro deus pitar, né? Eu deveria pegar bônus com outro deus. Agora já era. Vamos lá. Long journey ahead. Sotaque é muito bom, né? Olha a vida dos caras no deserto sofrendo desgaste. Não tem como. Tive que passar, galera. Não podia deixar esse cara parado aqui pra sempre, né? Eu tô indo muito bem. Vamos trocar aqui umas paradas. Madeira talvez seja uma coisa boa. A menina says... Não vou trocar nada com você, cara. Não vou trocar nada com você, cara. Na moral. Agora não é mais hora de trocar recurso. A gente já tá forte o suficiente. Agora é hora de recrutar umas unidades. Pronto. Recrutar uns carinha aqui fraco pra ter strength in numbers. Vamos lá. Simbueras. A Tarset, que é um pacto de não agressão. Eu acho que eu vou aceitar pra ela não me atacar quando eu atacar o menina says. Vamos lá. Perfeito. Eu vou atacar o vassalo dela e ela vai tá ferrada. Eu vou carregar o vassalo dela e ela vai tá ferrada. Olha isso, galera. Olha que bonitas são essas unidades aqui. Nível 1, manutenção, vai tudo acabar aqui. Beleza, não tem problema. Eu deveria vir pelo mar e tomar essa cidade primeiro? Ou é melhor tomar essa cidade aqui primeiro, hein? Acho que é melhor começar por aqui, né? Tem uma guarnição aqui. Vamos vir logo aqui, pegar a manutenção. Vamos lá, Ramses. Peguei o bônus aqui. Vamos vir aqui com esse cara aqui. Vamos vir pra cá. Será que agora? Um bom momento? Vamos salvar primeiro, né? Já salva. Eu tô salvando porque... Eu não sei se a Tower 7 vai me declarar guerra, né? Então vamos lá. Olha nossos recursos, tudo alto. Eu demorei pra conseguir fazer uma campanha decente assim. Quando os povos surfistas começarem a vir pra cima, a gente dá um jeito nos nossos negócios aqui. Vamos lá. Será? Eu detesto essa guerra. Guerra. Eles tem vários aliados, inclusive a faraó. Aí é foda. Aí é complicado. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Ela fez pacto de não agressão comigo. Se ela... Eu acho que ela não vai me atacar. Eu acho que ela não vai me atacar. Eu tenho quase certeza. Eu entro em guerra com ele e ela não me atacou. Porque ela fez pacto de não agressão. Se ele me atacar... Se ela me atacar, eu volto o save, galera. Vamos lá. Ela não me atacou. Beleza. O meu aliado recusou. Eu não tenho mais aliado. Droga. Vamos ver se eu consigo fazer um aliado militar aqui. Eu tenho certeza que nós vamos chegar em um acordo. Ah, não. Setena Cat não. Pera aí. Ah, ele recusou entrar na guerra. Entrar na guerra com... Ih, eu tô em guerra com a MMSS também. Com a Tau7. Ah, não. Aí é foda. Aí não, cara. Eu não queria entrar em guerra com ela, não, cara. Aí é foda, mano. Eu pensei que ela não fosse entrar em guerra comigo. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos voltar o save e vamos entrar em guerra com ela. E tomar as terras dela primeiro. Quer dizer, entrar em guerra com ela, matar o exército dela aqui primeiro. Ah, vamos lá. Vamos vir pra cá pra cima com o Ramsés, então. Eu acho que vai ser isso, cara. Vamos ter que ter um exército mais poderoso pra... Não que a gente não consiga derrotar essa mulher aqui, mas a gente tem que tomar primeiro a cidade dela aqui, Inu. Depois que a gente tomar essa cidade dela aqui, derrotar esses entrepostos aqui, as guarnições dela, a gente... Destrói ela em combate. Vamos recrutar mais dois caras aqui. E vamos subir com o Ramsés, né? Já vamos lutar com o primeiro exército mais poderoso dela aqui e peitar o exército dela. Será que eu consigo assassinar essa mulher? Eu tava me lembrando, cara. Eu acho que eu vou tentar assassinar ela, na moral. Vamos ver. Se a gente tirar ela do posto de faraó... Quando eu pegar a skill de assassinar, se a gente tramar contra ela no posto de faraó, a gente acaba com ela. Ah, eu tô vendo que vocês estão curtindo os episódios maiores, né? Eu também curto fazer episódios maiores, então... Sim, bueiras. Mais alimento e menos satisfação? Tá ótimo. Mais alimento e menos satisfação não é ruim. Deixa eu ver... Mais produção de bronze? Acho que... Menos custo de recrutamento é melhor aqui. Meu nome vai ser legendário. Fade becquenta. Carruagens... Carruagens... Pra ajudar... Caramba, só sobrou um pouquinho. Por quê? Elas custam madeira, é? Eles lutaram pela minha causa. Vamos pegar madeira. Brow... Vem de madeira aí, doido. Quatrocento de madeira, pô... Caramba, meu irmão. Isso aqui é muita pedra. Tá de sacanagem, né? O cara quer muita pedra. Deixa eu ver. Quinhentos de bronze. Tá ótimo. E de... Pronto, vamos lá. Eu vou criar um exército bem poderoso. Eu vou criar um exército bem poderoso. É Shenshinhor, galera. Os nossos invasores do mar já estão aqui. Eu odeio essa mecânica, cara. Ah, cara. Eu odeio essa mecânica. Como eu odeio essa mecânica. Ah... Como eu odeio essa mecânica. Olha os meus exércitos estão. Como eu vou me defender, cara. Mais uma vez, os caras atrapalharam o meu jogo. Esses caras aqui. Tomara que eles não inventem. Tomara que esses malucos não inventem. Eu vou ter que vir pra cá. Não tem o que fazer. Ah, galera. Complicado, né? Eu tava... Olha isso aqui. Eu tava vindo pra cá pra enfrentar meu inimigo que tava aqui. Ele saiu. Aí é complicado, né? Deixa eu ver as tramas. Deixa eu ver as tramas. Piedade. Tem umas paradas pra pegar aqui. Vamos pegar aqui. Claro que você suporta o sangue divino da Ígypte. Não pode iniciar assassinatos durante o Shenshinhor. Tá bom. Vamos pegar outro bônus. Piedade. Pra todo mundo. Construção de tempo. É a única coisa que eu posso fazer. Vamos solicitar grana aqui. Ou mercenários com chitas. Não, não dá. Vamos só pegar o dinheiro, vai. Pronto. Quatrocentos de gold aqui. Ainda bem que eu não tô mais na corte, vai. Maldito. Por precaução... Vamos ver um negócio aqui. Destinado por grandeza. Eu vou mover os carinhas pra cá. Se o inimigo vier aqui, eu tô aqui preparado. Pra vir pra cá contestar. Se não, eu vou ignorar ele. É o que eu vou fazer. No nome da duty. Precisa-se, cara. Move pra cá essas merda aqui. Bagulho complicado, hein, galera. Talvez seja bom fazer uma... Um forte, né? Na cidade, que é a cidade... Não, peraí. Cancela. Acho que eu vou fazer sabe o quê? Carruagens. Eu quero poder recrutar carruagem nessas duas províncias aqui. Ascalão faz um... Uma defesa boa aqui. Acho que tá na hora de recrutar um outro exército aqui, né? Talvez eles venham na direção de Ascalão, esses malucos aqui. Vamos lá. Ué, por que eu não posso recrutar unidades boas aqui em Ascalão? Ah, só tem carruagem em Ascalão. Olha que legal. Ah, deixa eu ver. Em Iapo também não tem unidade. Mas elas vão vir nível alto, não vão? Elas vêm nível alto. Elas vêm com o nível um pouco mais elevado. Não dá pra saber o que tem ali. Olha essa merda, cara. Vamos pegar isso aqui. O burrinho chegou. Ah, o burrinho chegou no Sinai. Isso aqui coloca pedra e ouro. Em Aneb Hatch. Também em Aneb Hatch. Deixa isso aqui com os generais. Custo de construção em Ascalão diminui. E deixa eu ver. Em Maguido. Pronto. E o resto? Ué. Cada um dos itens já estão... Ah, esse aqui não tá. Esses caras velhos aqui, mano. Eu vou é vender. Vamos vender. Ninguém quer esses caras velhos, não. Eu vou é vender ele. Vamos lá. Pronto. Encerramos a expedição. Ouro pra caramba e comida. Melhoria de povoado. Ah, a gente reduziu o custo, ó. Quando a gente pegou ali as paradas boas. Warrior of Egypt. Egypt calls you to search. Nesse cara aqui, eu já não sei o que fazer. Eu vou carregar um legado. Vamos lá. Maluco. Vou recrutar um exército pobre aqui. Vou recrutar um exército pobre com ele. Um exército rico vai dar merda aqui. Vai ter que ser um pessoal mais pobre aqui. Vamos passar e vamos rezar pra esse maluco aqui. Não atacar aqui. Senão a gente tá ferrado. Ai, cara. Ou a sociedade na... Não. Já tem muito ouro. Seguinte. Esses caras aqui não vão me ajudar. Eu posso destruir esse exército da Tower 7. Mas eu vou mandar esse cara aqui pra cá. Vamos lá. O maluco tá vindo aqui, galera. Olha isso. O cara tem um full stack ali, mano. O cara tá full stack. Vamos lá, vamos correr. Pior coisa que tem esses maluco full stack pra lutar com a gente. Para o império. Seguinte-me, guerreiros. Eles vão tentar atacar a cidade, né? Vou ter que impedir eles de atacar a minha cidade. Isso que é o problema. Eles atacam centros de culto... Lugares de centro de culto e lugares que tem exército. É por isso que eles estão me atacando. Aqui em Azat, eu poderia recrutar melhores tropas. Deixa eu ver se eu consigo... Não, aqui tá muito longe de recrutamento. Chegou a hora, galera. A hora do inevitável. Vamos lá. Salva. Antes da merda acontecer. Guerra. Vamos atacar esses merdas aqui com o Ramses. Pronto, eu não tô nem aí mais. Ela é aliada do Amemessess. Caguei. Pronto. Ah, não. Ela tá... Ah! Vamos declarar guerra contra o Amemessess. Que aí ela declara guerra contra a gente, né? Vamos lá. Se eu declarar guerra contra ela... É, eu perco confiança, mas contra o Amemessess não tem problema. Vamos lá. Pronto. Deixa eu ver. Ela entrou em guerra comigo de... Ela entrou em guerra comigo de escanteio. Haha, vamos lá. Aí sim, fazendo guerra, utilizando a diplomacia a nosso favor. Olha só, nosso exército é muito mais poderoso. Eu vou aproveitar o caos que o Egito vai estar agora com as invasões... Pra acabar com eles. Pra acabar com os nossos inimigos à legitimidade. E... Vamos pegar bônus. Aí. Ahn... Dá pra atacar esses caras aqui? Deixa eu vir aqui na água. Não tem como. Não tem como atacar o cara que tá ali na água. Ahn... Corte. Deixa eu ver se dá pra pegar... Deixa eu ver se dá pra pegar... Ajudar vai dar um bônus bom. Deixa eu ver. Pronto. Fazer solicitação. Assassinar. Eu vou usar o assassinar nela. Eu tenho que ficar usando as intrigas aqui, o prejudicar. Eu vou ficar usando tudo que eu tenho. O dinheiro que eu tenho. Tudo pra poder assassinar ela. Talvez eu consiga. Talvez eu não consiga. Veremos. Estrutura danificada. Teve... Nossa. O que aconteceu aqui? Acho que teve uma enchente aqui que danificou tudo, né? Complicado, jovens. Complicado. Todos vão me lembrar. Eu tenho várias coisas aqui pra defender... Esses caras vão atacar centro de culto, né? Aí é foda, mano. Ascalão tem tipo nove. Aqui tem... Aí... Todos vão me lembrar. Ih, já tô até vendo, mano. A dificuldade que vai ser pra defender isso aqui. Hum, vamos lá. Eu tô no lugar certo pra recrutar agora. Eu acho que eu posso recrutar só os caras de espadachinha aqui. Ou lanceiro mediar. Deixa eu ver... Vamos recrutar os lanceiros mediar que eles vão tankar melhor aqui. Eu vou vir pra cá e vou começar a saquear as terras do maluco aqui, cara. É o jeito. Construção disponível. Tempo de Rá. Dar mais satisfação. Ai, meu Deus do céu. Que confusão. Que bagunça. Vamos passar. O Sete quer entrar no meu território? Ah, eu vou deixar. Os deuses me abençaram. O cara pilhou meu entreposto aqui. Safado. Vamos consertar aqui. Vamos lá. O Sete querido. Vamos acabar com esse maluco aqui. Pega aqui um bônus. Vamos lá. Já vamos acabar com ele. Esse é o exército mais forte dela? Fugiu. Já fugiu. Vamos pegar. Nosso exército é de elite. Esse cara não tem chance. Já era. Alarma na cabeça do cara voando. Beleza. Nossas unidades estão matando todo mundo. Ela não tem chance. Eu vou liberar as tropas. Na real, vou me curar. Vou me curar, vai. Se eu ativar o Shenshun Hoar, eu consigo atacar. Vamos lá. Pronto. Ativa aqui. Atropela e luta mais uma vez aqui. Boa. Aqui as unidades de elite. Ah, é agora, galera. É agora que a gente vai tretar. A saideira. Vambora. Ai, vai ser em tempestade de areia a batalha. Já começamos bem. Ai, ai. Vamos lá. Vamos fazer uma linha aqui. Yes! Your stakes are on a line. For Egypt. Fight for Barrow. I am invincible. Não perde o foco. Vamos lá. Vamos lá com nossas carruagens. Vamos pegar a colina aqui. Tempestade de areia vai... Vai dar problema pra gente. Olha isso. Os caras ficam tudo sujos, mano. E ela causa dano. E ela causa dano periódico para as nossas unidades, né? Vai ter que ser uma batalha rápida. Acho que depois ela acaba, né? Vai! 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 Não, ela não acaba não. Acredito que a tempestade de areia nunca cabe. Os inimigos começam muito cansados. A gente começa disposto porque o Shen Shun Hoor... Ele bufa a gente, né? Chanias! Move! Vamos lá. Vamos meter flechada na carruagem inimiga aqui. Olha nossas carruagens. Rápidas. Precisas. Não muito precisas, né? Não, não tanto assim. Estão fugindo da gente, cara. Interessante saber que estão fugindo da gente. É por conta da... Olha aqui, mano. Os caras passando pela água. Companheiro de carruagem real. As unidades do exército inimigo são bem poderosas, mas elas não vão dar conta da gente. Nem ferrando. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Companheiros da carruagem real não vão atirar. A gente pode atirar. Vamos atirar nos guardas de Copete. Tá matando aqui. Ou tá acertando, mas não tá matando. Tá acertando, mas não tá matando. Os nossos carinhas têm a habilidade de... Precisão. Mas há fogo rápido. Acho que fogo rápido é melhor, hein? Do que precisão. No que os inimigos chegarem no range, a gente vai, ó. Já defende. Especializado contra investida. Uma travadinha que deu, mano. Eu tô emocionado que o nosso exército agora é profissional. A gente tem que matar esses caras aqui. Esses caras são elite. Se esses caras aqui não morrerem, a gente vai apanhar. Metei tiro aqui, doido. Tá morrendo um cuscadinho aqui. Olha aqui. Pelo lado, a flechada dói. Tá pegando aqui a flechada. Vou mirar na carruagem agora. Pronto. Arqueiros. Escureçam os céus. Não, carruagens. Recua em carruagens. Eu ativei ou não isso aqui? Ah, ativou nele mesmo, né? Tá bom. Os caras estão tudo morrendo aqui. Já tá chegando morto já, ó. Não tão aguentando. Tão tomando lança na cara, não tão aguentando. Cara, a tempestade de areia é um negócio insano, cara. Quase não dá pra ver o... As unidades quando a gente... Os projete, as paradas. É que o gráfico tá meio reduzido, né? Mas a tempestade de areia é uma parada meio louca. Aqui já era. Foram devastados os inimigos. Vão matar esses companheiros da carruagem real aqui. Enquanto a gente corre aqui pra cima com a carruagem. Carruagens, em posições. Vão matar. Aqueles carruagens. Atirem eles. Tá morrendo tudo. Carruagens. Vamos lá, carruagens. Atirem aqui. Mira aqui. Mira nesses inimigos aqui. Meus skirmishes. Pronto. Destruir as carruagens com as javelins. Boa. Destruímos a carruagem jogando a Jaqueline nela. Corre da carruagem inimiga aqui. Que tá extremamente cansada enquanto ela toma a flechada. Tomara que isso aqui não se reverta num ataque pelas costas, né? Vira aqui. Vamos virar aqui. A gente tá ganhando. Nossas copestas são muito poderosas. Eu sabia, mano. Virou um ataque pelas costas aqui. Vamos vir aqui. Oh, virou pro outro lado. Virou pro outro lado aqui. Vamos lá. Egyptian Javelineer. Mira aqui. Vamos acabar com a roda das carruagens aqui. Beleza. Tá prejudicando elas. Tá prejudicando bastante aqui. Ó, a carruagem aqui chargou. Ela tá ferrada agora. Não tem mais o que fazer. Eu acho que eu consigo prender essa carruagem aqui, ó. Atacando ela, eu prendo ela. Pronto. Essa carruagem que chegou aqui no Milita Morta. Caramba, mano. Derrotamos o cara. Olha, eu vou dizer um negócio, cara. Se não são os arqueiros aqui. Mano, o exército profissional é outro nível. Olha a cor desses medias, cara. Eu não sei se isso é a tempestade de areia que deixa a gente verde. Mas os medias estão muito bonitos. Beleza, acabamos com os inimigos. Recua. Todos os arqueiros viram pra frente agora. Conseguimos, cara. Volta pra cá. Cara, nossa vida tá descendo tudo juntinha por causa da tempestade de areia. O negócio é complicado. Vamos vir pra cá com as nossas chariots. Nossos lanceiros aqui, Medjay, são mais fortes do que os copestes do inimigo. Os guardas reais. Maluco! Que batalha! Eu nunca mais luto em tempestade de areia, cara. Se eu tiver a opção, eu não luto mais. O bagulho é difícil. Vamos lá. Eles vão tomar flechada e vão morrer aqui, trouxas. Morreu tudo. Vamos lá, com a carruagem. Vem aqui. Pronto. Cacete, cara. Vamos lá, Ramses. Ataca o general inimigo aqui. Um que sobrou de flecha. Ele tá na backline. Ele vai morrer. Maluco, olha esse cara com a mão na cara por causa da tempestade. Vamos pegar esses caras aqui. Vamos acabar com eles. Vamos lá. Termina de matar aqui, vai. Não pode deixar fugir assim, não. Pronto. Atropela aqui. Não sei se vai morrer. Não vai morrer. Droga. Vamos pegar aqui. Quem der aqui pra pegar. Acho que acabou. Acabou aqui. Acabou. Mata o general inimigo. Matou. Perfeito. Incontestável na tempestade de areia. Toma. Toda a minha raiva contra o faraó. Descontada. E uma única batalha. Vamos lá. Eu vou pegar todo o seu recurso. Deixa eu ver se eu posso desafiar aqui. Não posso nem desafiar, mano. Não posso desafiar, mas posso ficar com raiva. Ah, deixa eu ver. Vamos vir aqui na guarnição dela aqui. Já faz o cerco aqui. No próximo turno a gente ataca. Ou no próximo vídeo, galera. No próximo vídeo. Vamos vir aqui pras praias aqui do nosso inimigo. Opa, ou, ou, desgraçado. Ô, idiota. Vamos vir aqui pras praias do nosso inimigo. Deixa eu colocar nele uma parada aqui que não... Não gasta vida quando passa no deserto. Negócio de desgaste. Deixa eu ver. Não tem ele, né? Aparentemente ele não tem. Vai ter que ser esse item aqui mesmo. Armadura desgastada. Menos fadiga. Pronto. Escudo leve. Vai tancar. Beleza. Adaga. Pronto. Menos... 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 Upkeep. Bom. Eu vou encerrar por aqui. Eu... Dei início a uma treta que eu não sei se eu vou conseguir parar. Deixa eu ver se o resto do Egito me odeia. Não. Só o pessoal que eu tô em guerra me odeia. Pirramices. Todo mundo tá tranquilo comigo. Esse aqui tá meio puto porque eu tô em guerra com a Tau-7, que é a faraó. Vem. Deixa eu ver o que a Tau-7 traz. Não tem como pedir. Agora já era. Bom. Eu vou encerrar por aqui. Eu dei início a uma coisa que eu não sei se vamos conseguir dar fim. Mas definitivamente eu vou tentar. Tava muito ruim aquele avanço lá pra cima. O avanço pra baixo, ele me parece ser mais inteligente. E o meu aliado aqui, vindo pra cima do invasor, mesmo ele perdendo, ele ganha tempo pra mim. Ui!